Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Barros e eu vim trazer mais um vídeo de resenha pra vocês. E hoje que a gente veio resenhar... A nova base da Ruby Rose, que tá todo mundo enlouquecida por essa base. Eu já corri, já busquei a minha e trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Ainda nem abri, tá lacrada. Vou testar aqui, primeiras impressões, tudo com vocês. Tô começando assim de cara limpa e vamos ver no que tu vai dar essa maquiagem hoje. Logo de cara, eu já vou pedindo pra vocês, né? Deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal, gente. Sem miséria nesse dedo. Vamos deixar um like aí pra gente. E também não esquecer das outras redes sociais, que é o Instagram, com gisele.barrosmakeup. E a página do Facebook, que é a página do Só Quem É Uma Maquiagem. Já tô tomando uma surra do lacre da base. Básico. Se não fosse assim, não seria eu. Já tô aqui, gente, com a pele limpa. Tá? Eu só vou hidratar aqui com vocês. Já vamos direto pra aplicação da base. Aí iria, se eu conseguisse abrir. Vamos lá, abriu. E pra começar, eu vou usar o fix da Ruby Rose também. Por baixo da base. Pra servir como um prime. Ele já é um produto que eu já uso bastante e eu gosto muito. Já tá aí no mercado, já tem algum tempo. Então, pra quem gosta de maquiagem, já deve conhecer. Se vocês estiverem escutando um barulhinho aí ao fundo, por acaso é o ventilador que tá ligado. Porque eu sou pobre, não tenho um ar-condicionado e hoje tá um calor de lascar. E vamos lá pra base. Vocês viram que na pele eu passei apenas o fix da Ruby Rose. E já vou direto pra base. Orando a Deus pra que eu tenha acertado a cor, que geralmente eu erro. Eu comprei a Beige 7. Essa base da Ruby Rose, ela vem dividida em três leques de tonalidade. Ela vem o nude, beige e o escuro. Se eu não me engano, o nude tem quatro cores. O beige são sete cores e o escuro mais sete cores. Vamos lá direto. Vou aplicar com esse pincelzinho Dual Fiber mesmo, tá? E a cor que eu tô aplicando aqui é a beige. O beige que ficou claro. Vou vir com a minha esponjinha. Esponjinha. Bom, gente. Logo de cara eu tô achando que ela ficou meio clara pra mim. Mas geralmente a base da Ruby Rose, ela dá uma boa oxidada no rosto. Vamos esperar ela oxidar. Eu espero que ela oxide. Bastante. Meio que muito, assim, tá? O que eu preciso? Gente, vamos focar na cobertura e não na cor da base, tá? Por favor. Gente, quando é que eu vou acertar comprar uma base no meu tom de pele logo do primeiro? Duzentas bases depois. Mas, olha, ela oxidou bem. O tom ficou bem bacana. Eu vou finalizar esse lado aqui do rosto. Pra vocês conseguirem ver um lado com e o outro sem. Já dei uma cagada na minha sobrancelha, que eu sou dessas. Vou construir outra camada aqui. Que eu também... Na minha olheira, que eu também quase não tenho. Tô só gastando produto. Só que não. Olha, gente. Por incrível que pareça, ela tá oxidando bem. E tá ficando um tom bonito, assim, na pele. E eu tô gostando muito da cobertura. Não sei se vocês aí de casa estão vendo. Olha aí, gente. O lado sem e o lado col. Eu gostei bastante da cobertura. Apesar dela pra mim ter uma cobertura média, ela cobriu bem e ela aceita a camada. E ela não dá aquele aspecto da versão antiga de pele craquelada, ressecada, extremamente mate. Ela deixa a pele bonita, com o guiço. Sei lá. Vocês tão botando também, então? Eu gostei bastante. Vou finalizar o rosto. Olha como ela oxida bem. Olha a parte que eu acabei de passar, onde eu já passei. Olha a parte que eu acabei de passar. Esse aqui é o pescoço, para não parecer que é tudo de máscara. Então... Bom, meninas, eu gostei, assim, bastante. Gente, tô até surpresa. Apesar que, assim, a maquiagem da Ruby Rose, ela é uma maquiagem muito boa, assim. Geralmente ela surpreende, gente, pro bem, assim, e coisas bacanas. Eu gostei bastante, e aí, de vocês? E apareceu uma loja com esse cabelinho aqui. Mas tá bom, meu, fique obrigado e abasso. Vamos fazer esse olho? Vou usar, como fixador de sombra, uma camuflagenzinha, da mais vaidosa. Essa é a Ginger. Apesar que eu sou muito tonta, eu podia ter usado o corretivo da Ruby Rose. Mas tá bom, já foi. Eu ainda não sei o que eu vou fazer no seu maquiagem. Porque eu não pensei em nada. Somente em testar a base. Minha única intenção do vídeo era testar a base. Mas... Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E alguma coisa bonita, porque eu vou sair daqui a pouco e eu não pretendo ir, parecendo uma louca na rua. Vou usar uma paleta da Ruby. Vou usar essa aqui, ó, com vocês. Que é da linha POPT. Que é a Rosé Nude. Tem umas cores bem bacanas e bem usuais. Vou começar com um pincel bem gordinho. Esse tomzinho aqui, mais clarinho, rosado. E vamos começar um esfumado aqui, vendo o que vai dar. Meninas, enquanto isso... Tô dando o like de vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Agora eu vou vir com esse tomzinho rosado um pouquinho mais escuro. Vou pegar o potençal. Vou colocar aqui no cantinho. E vamos esfumando. Todo o meu pôntabos. Todo o meu pôntabos. Vamos dar a profundidade nesse pôntabos. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar tudo com o céu Vamos colocar o pãozinho um pouquinho mais escuro Para dar mais profundidade nesse côncavo Vou usar esse aqui, não é isso Esse aqui não está tão escuro ainda Vou mudar, vou usar esse aqui, que é um pouco mais escuro Vou usar esse aqui, que é um pouco mais escuro Então, vamos usar esse aqui, que é um pouco mais escuro Volto com aquele pincelzinho com mais carinho, tirando toda a marcação. Vou cortar aqui rapidinho, um semi cut crease. Vou cortar aqui rapidinho. Vou cortar aqui rapidinho. Volto com aquela corzinha escura que a gente estava usando. Vou dar uma marcadinha e pulindo esse cut. Vamos lá. Agora eu vou usar um pão clarinho. Vou vim com esse pão de rosinha cintilante aqui da paleta mesmo. As sombras cintilantes da Ruby Rose costumam bregar bastante, fica bem bonito. Vamos lá. 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 Eu acho que aqui do pincel é um olhão, e eu lembro que o clube seria isso. Vou fazer um delineado, pra fazer o delineado eu não tenho caneta da rua, eu vou usar essa aqui ó, da tango, que eu gosto bastante. Então, eu vou fazer um doineado. Vou puxar o meu tracinho e enrolar o meu. O lado pronto, vamos tentar fazer a mesma coisa do outro lado, já vou avisando que nem sempre eu consigo. O lado pronto, vamos lá. Vamos lá. Ficou igual? Não, não ficou e nunca fica. Não vou esquentar a minha cabeça. E vou fazer a parte de baixo do meu olho. Vou usar o lápis da Ruby pra marcar a minha linha d'água. Vou vim lá com aquela palitinha de sombras que a gente usou. E a hora que eu achar um pincel, a gente faz aqui. Vou vim com esse tomzinho aqui e vou esfumar toda a parte de baixo do meu olho. E aí Desculpa. Parte de baixo esfumada. Máscara de cílios. Eu vou usar essa aqui da linha Trófico da Ruby Rose. Eu gosto bastante dessa máscara por conta do aplicador. Ela nem é tão pretinha assim, mas esse aplicador facilita muito a vida. Eu acho ela um dupe baratinho da Máscara da Bruna Tavares. Só que a da Bruna... Ela é um pouquinho mais pretinha, sabe? Mas o aplicador é muito semelhante. Máscara da Bruna Tavares. Máscara da Bruna Tavares. Máscara da Bruna Tavares. Ficou muito bem. Máscara aplicada, vou dar uma limpadinha no meu rosto. Onde caiu um pouquinho de sombra. E vamos fazer esse contorno. Pro contorno, eu também vou usar uma palitinha da Ruby. Eu vou usar essa aqui, ó. Que eu também gosto bastante. O que eu não gosto? Vou usar esse tom e esse. O ventilador está jogando o cabelo, estou jogando o meu. O ventilador está jogando. O ventilador está jogando. Então, eu vou usar essa aqui. Tem um pouco de sombra. Chegando o cabelo, eu também vou usar. Chegando. Se inscreva no canal. Vou passar aqui embaixo. Para esconder a papada. O teste. Gente, eu já vou dizendo que eu detesto o contorno em creme. Então, assim, vai ser muito difícil vocês me verem usando o contorno em creme. A não ser que eu tenha que testar algum produto aqui para vocês. Que eu trago algum produto novo, algum lançamento para testar para vocês. Aí eu uso. Mas, fora isso, vocês não vão me ver agora. Não gosto. Gosto é gosto. Cada um tem isso. Ah, mas a maquiagem, quando você faz o contorno em creme, dura mais? Não sei. Porque hoje em dia a gente usa o prime. A gente, após a maquiagem, ainda usa um bom fixador de maquiagem. Eu acredito que a durabilidade, afinal das contas, acaba 100 gramas. Eu nunca tive problema. Eu nunca tive problema. Vamos lá. Conforme pronto, eu vou usar o pó. Vamos usar também o pó da Ruby Rose. E eu vou usar dessa paleta aqui ó, gigante. Eu gosto do pó da Ruby Rose. Eu acho ele bem fininho. É um pó que acaba não deixando. Às vezes eu já sinto muita marca mais cara. Aplicado o pó. Vamos pro iluminador. E eu vou testar aqui com vocês esse duo aqui ó, da Ruby Rose. Eu também acho que é novo. Eu não conhecia. Eu conheci agora quando eu fui comprar a base. E eu achei lindo. É um iluminador da Ruby Rose. E a gente já conhece e já sabe que ele é maravilhoso. Então, vamos testar. Eu vou usar esse pãozinho aqui mais claro. Bom gente, não preciso falar nada né. É iluminador da Ruby Rose. Olha isso ó. Olha esse iluminador. Você quer comprar um iluminador baratinho e não quer errar? A Ruby Rose. Ah, se eu pudesse eu passava na cara aqui. Se eu pudesse não que eu passo né gente. Mas olha isso que lindo. Eu vou usar ele também pra iluminar a base da sobrancinha. Eu vou usar ele também. Não sei, gente. Como eu vivo sem tanto brilho? Vou aplicar um pouquinho também aqui no cantinho da lágrima. Falta essa maquiagem. Pra quem não sabia o que ia fazer, tô amando o resultado. Vou usar um blushzinho. E também vou usar um da Ruby Rose. Vou usar um mais antiguinho que eu tenho aqui ó. que é esse aqui ó. Um tomzinho que é esse aqui ó. Um tomzinho que é esse aqui. E não vai ficar com isso. E não ficar chinelado. E vamos pro batom. Deixa eu ver um batom da Ruby. que eu acho que vai ficar chinelado. Olha essa maquiagem. Eu vou usar esse aqui ó. E aí 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 O que vocês acharam da maquiagem? Eu amei. E aí E aí E aí E aí E aí eu nem fô de cílios postiços, E aí O que vocês acharam dessa maquiagem? eu amei, e vamos lá, as minhas considerações sobre a base, que é o intuito do vídeo chocada, tô apaixonada, eu amei essa base, e assim, ela vai ser uma das minhas queridinhas e eu vou usar muito, eu não usava muito a versão antiga, porque eu achava ela muito pesada não era uma base que dá pra você usar no dia de dia, não era uma base que você vai usar com muita frequência mas essa aqui, ela dá um acabamento como o Mami já diz, look natural, ela dá um acabamento mais natural foi o que eu senti nela, e mesmo ela sendo um pouquinho mais clara que o meu tom de pele eu amei o resultado, eu amei o efeito dessa base, e eu compraria ela de novo sim, vou comprar ela de novo amei a base e é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí pra gente não esquece de se inscrever no canal, gente, vocês estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo não esquece de se inscrever no canal, não esquece das outras redes sociais que é o Instagram, que é giselebarros.makeup e a página no Facebook do Só Quem Auma Maquiagem tá bom? muito obrigada e até a próxima pessoal tchau tchau